Bom, tô tão feliz porque a gente vai dormir hoje no parque, não é, pessoal? É, é verdade. Legal, né? Bom, então tá na hora de dormir. Boa noite, Pepito. Boa noite, Pepeu. Boa noite, Barru. Boa noite, amigos. Boa noite, Barru. Boa noite, Pepito. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vê que eu vou apagar a luz. Pepeu, Pepita. Oi, Barru. O que foi? Eu tô com fome. Peraí. Mas será possível, Barru? Eu não acredito. Você acabou de jantar antes de dormir, Barru. Ah, é verdade. Ele comeu a metade de um pudim e um pote de sorvete de sobremesa. Mas eu não, mas eu não tô, eu não tô satisfeito, gente. Eu já tô com fome e isso já faz quase uma hora. Barru, mas não pode comer logo assim antes de dormir de barriga cheia. Pode fazer mal a você. Mas eu já tô com fome, Pepito. Vai, deixa só um pouquinho. Só um pouquinhozinho, assim. Tá bom, Barru, tá bom. Vai, vai, vai. Isso é impossível na hora da gente dormir, né, Pepita? Aham. Oh, não. Não! Policencinha! Pronto! E aí, Barro? Está satisfeito? Muito! Que bom, Barro! Então, agora a gente vai dormir! Tá bom, Barrozinho? Tá bom! Boa noite, Pepeu! Boa noite, Pepita! Boa noite, Barro! Boa noite, Pepeu! Boa noite, pessoal! Boa noite, Pepita! E boa noite, Barro! Vou desligar a luz, hein? Ai! Ai! Boa noite! O que foi, Barro? Eu estou com dor de barriga! O que foi dessa vez, Barro? Eu estou com dor de barriguinha, Pepeu! Ai! Também, é, Barro! Você comeu igual um porquinho! Regras de conduta para crianças, Barro! Nunca coma demais! Até encher a barriga! Coma apenas o suficiente! Principalmente antes de dormir! Mas a minha barriguinha está doendo, Pepeu! Sim, o que você quer fazer? Eu quero ir ao banheiro! Não vou acabar fazendo aqui! Vai, vai, vai! Com licença! Ai, meu Deus! Oh, não! Eu quero ir ao banheiro! Como dizia o Shrek, melhor pra fora do que pra dentro Resolveu o seu probleminha? Probleminha não, Pepita Era um problemão Com certeza, com certeza Bom, agora a gente pode dormir, né, Barro? Agora sim Até que fim Boa noite, Pepita Boa noite Boa noite, amigos Boa noite, Barrozinho Boa noite, garotada Vou desligar a luz, viu, meus amiguinhos? Pepeu Pepita O que foi dessa vez, Barro? Eu tô com sede Ah, não, Barro, você acabou de passar pela cozinha Por que você não aproveitou e tomou logo água? Porque antes eu não tava com sede Mas agora eu tô Ai, meu Deus do céu Eu tô morrendo de sono Eu também Ai, tá bom Vai logo tomar água, Barro, vai Eu tô com sede Tava com sede mesmo, hein? Ah, bota sede nisso Ah, bota sede nisso Ai, com licença Agora sim Tava correndo de sede Boa noite, Pepita Boa noite, Pepita Boa noite, Pepeu Boa noite pra todos vocês Boa noite Espero que dessa vez o Barro não atropalhe, né, garotada? Boa noite, papai Mas sabia que você pode levar a turma da pacaraca pra festa de aniversário do seu filho aí na sua cidade? É muito fácil É só ligar pra esse número ou clicar no link que está na descrição A gente vai aí brincar com vocês O que foi dessa vez, Barrozinho? Eu tô com vontade de fazer xixi Ai, ai, ai Tá bem? Ele tomou quase um litrão de água Quase um litro? Mas se eu não for no banheiro, eu vou acabar fazendo os pipis aqui na cama Ai, Barro, tá vendo? Você não pode tomar tanta água assim Você tomou quase um litro antes de dormir, Barrozinho Mas agora eu tô apertado, rapaz Ai, tá bom, Barro Vai fazer o teu pipizinho, vai Ai, tô caindo de sono do Peu Agora eu tô com sono Você não tá com sono não, gente? Ai, Barro Claro, né? Estamos morrendo de sono Resolveu o seu probleminha, Barro? Resolvi Então, por favor, dorme quietinho sem fazer nenhuma mais interrupção Tá bom Boa noite, Pepeu, boa noite, Pepita Ai, boa noite, boa noite, pessoal Boa noite, meus amiguinhos Ai Ué, que som é esse? Ai, não acredito Mas será possível, Barro? Que barulho é esse aí? Não sou eu É minha barriguinha Que tá roncando Eu tô com fome de novo Ah, não Barro, regra de conduta Não pode comer tanto assim antes de dormir Eu já falei Pode fazer mal, Barro Mas eu tô com fome de novo Ai, Barro Olha, se você não dormir agora Tá bom, tá bom Eu vou dormir, tá bom Ninguém pode mais sentir fome hoje em dia Ah, não Oh, não Barro, eu já falei pra você dormir É isso aí, Barro Fica quieto Eu já falei pra você Olha só, Pipita O ronco do Barro Agora é de verdade Ele tá roncando mesmo Até que fim que ele dormiu, né Ufa Bom, então agora A gente vai poder dormir Né, Pipita? É, sim Agora é oficial Boa noite, Pipão Boa noite, Barro Boa noite, Pipita Boa noite, pessoal Boa noite, Barro Se inscreve, se inscreve Se inscreve no canal E deixe, e deixe, e deixe o seu legal E aí, Chicleveu?